O Doutor Advogado O seu trabalho mostrava sua grande competência Em sua sala de espera por todos tinha frequência Enquanto tudo esperando Uma mulher foi entrando Sem menos pedir licença Os filhinhos maltrapilhos consigo ela levava Cortando a frente dos outro advogado ela implorava E de joelhos no chão a sua história contava Meu esposo pra defender Matou para não morrer Um ladrão que lhe assaltava O Doutor pediu licença a quem ali esperava Indo para o microtério onde o corpo se encontrava Queria ter a certeza se morto o rapaz estava Seu olhar perdeu o brilho O ladrão era seu filho Que ele tanto estimava Voltando à delegacia contando toda a verdade Quero ver o criminoso Quero ver o criminoso Vou pôr ele em liberdade Em tudo dinheiro Dinheiro compra Esta é a realidade Meu filho tinha de tudo Dinheiro, carro e estudo Mas não tinha honestidade Olhando pra este homem Sinto-me até humilhado Vou defender seu marido Um trabalhador honrado Defender um pai de família É o meu dever sagrado Se eu perder esta parada Na vida não sou mais nada Por ser bom advogado Não sou mais nada Senão muito, senão teméstimo Viva o criminoso Para estar nesta Cumo eu O companhe Chega C校 Imol Júlia